Gente, agora que a roupa não tá ficando boa. Vamos voltar. E voltar? Tá louca? Olha aqui, Martinha, deixa eu te explicar. A gente acabou de se casar. O que eu menos quero ver agora é a confusão ali. Ah, mas essa confusão não é tão alheia assim. Vamos, gente! Bom, você que sabe. Se você prefere passar sua noite de núpcias dentro do barco dos outros, eu tinha uns planos bem melhores, viu? Ah, é? É. Porque na verdade, Martinha, agora que eu sou casado, eu acho que esposo tem que ficar com a esposa dentro de casa, entendeu? Ele ainda mais não pega muito bem, assim, marido, metido em fofoca na rua, sabe? Repete. Repete o quê? O que você disse. Ah, eu disse um monte de coisa. O que que eu sou? Você é minha esposa. Minha patroa. Minha ama. Minha senhora. E a dona. Você. O amor da minha. Faltou nada. Ai, que lindo. Eu não vou chorar. Eu tô chorando. Amizade até o fim. Amizade até o fim. Hoje venho confessar. Tudo o que eu sinto por ti. Todo dia me pergunto. O que dizer ao coração? Que se sente abandonado. Que se sente abandonado. Deitido por amor. Sem rumo e sou perdida. Não posso mais disfarçar. O que eu sinto, amigo meu? Hoje sinto que eu preciso te contar. Desde que te vi. Tudo é diferente para mim. Porque seu coração Vivo dentro de mim. Desde que te vi. Sou bem que era feito para mim. Minha vida mudou. Quero sempre estar com você. Desde que te vi. Eu não quero mais segredos. E não posso mais fingir. Sem o seu amor me vejo. Presa nessa solidão. Vixe tudo pra não te amar. Mas me perdi nessa paixão. Já pretende te esquecer. Mas é pelo meu coração. Sem rumo e sou perdida. Não posso mais disfarçar. O que eu sinto, amigo meu? Hoje sinto que eu preciso te contar. Desde que te vi. Tudo é diferente para mim. Porque seu coração vive dentro de mim. Desde que te vi. Sou bem que era feito para mim. Minha vida mudou. Quero sempre estar com você. Desde que te vi. A CIDADE NO BRASIL